Os inércio caem na minha mão assim por um acaso, e aí a gente acaba deixando eles aqui em linha e acaba operando com eles, QSL, mas tudo certo, ô Rogério, QSL, rapaz Não, não, eu falei de duas épocas, eu falei já, quando eu falei do André, do Ladogano e tudo que eu tava na faculdade era começo dos anos 70, não era 70, 72, 73, 74, era nessa fase, o André também, ele era amigo do Gilberto Araújo, que era do grupo VHF Rio, ele era um dos, das pessoas, do Marcelo Petrisco, né, que também era uma pessoa que era um mecenas, o Rio, Miguel, nessa época era cheio de mecenas, o Tel lembra disso, porque o Tel era amigo do Ara, como eu também, que o Marcelo Petrisco era um mecenas, quer dizer, um cara que passava, assinava, repetidora, o grupo VHF Rio, o Ariosto Amado era outro, isso nos anos 70, né, mas não exatamente em 1970, eu diria que assim, de 72, 73 e diante, depois eu falei pros anos 80, que daí era amigo dessas pessoas também, né, em 1980, aqui no Jardim de Pernambuco, na casa do Ariosto, ele tinha trazido os Estados Unidos, né, ele tinha, e depois, Miguel, eu fui visitá-lo em, não a esse, mas em Nova York, na empresa dele, a tal da Neto Bar, tinha escritório em Broad Street, lá, é uma das ruas perpendiculares, a Wall Street, né, no, no Lower, lá, no downtown Manhattan, né, lá no sul da ilha, a companhia tinha escritório lá, toda painelada, painelada de madeira, mas isso aí foi nos anos 80, e também, né, no 1965 a gente fazia vitoromodelismo, né, o Gilberto Araújo, eu tinha o Fesda 180 japonês, muito legal, com motor 40, gasolina, e o André, também, tinha um montão de aviões, então, foi, foi essa época, eu falei, que eu vou dentro, Miguel, anos 70 e menos 80, o que você sabe? Ah, positivo. É, ele gostava muito disso, eu sei disso, ele lá no, lá na, no, no, no Santos Atonte, né, pra botar, de colocar os aviões em vários vários, ok, e, e, às vezes, pegava o motor pra marciar, botava o motor no torno de bancada, aí, com a época, aí, voltava aquele negócio no dedo, né, quantas vezes tomou uma pancada no dedo, hahaha, aquele motorzinho, até aquilo, aquilo ficava aquela gritaria, né, a vó fã ficava doida, com aquilo ali, aquele barulho agudo, né, hahaha, aí, ajustando naquelas agulhinhas ali, até chegar no ponto certo, ele fazia tudo, comprava a palsa, é, pegava o esquema, né, e fazia aquilo em cima, botava aqueles, ah, cobria com aquela, com aquele tecido, depois passava um outro líquido lá, pra aquilo ficar, é, enrijecido e encolhia, então chegava a ver até as tramas ali da, da asa, né, do avião, depois pintava, fazia aquele negócio todo, né. O último que ele tava tentando fazer lá, era um, era uma, uma asa, a asa delta, era uma asa delta, não sei se é, se o motor invertido, ou se era turbina, eu não, não, não peguei mais, que eu, eu já não, não morava ali perto aqui, mas, é, sempre gostou disso aí, ah, rádio controle, hein, e, os primeiros que ele tive, que teve, o rádio controle, é, o transmissor, era com, era valvulado ainda, o, o, o Rogério, tinha, tinha válvula dentro daquela brincadeira, hein, depois que veio aquele, é, esse tal, é, como é que chama o nome dele, é famoso aí, é, japonês, né, é, futaba, é, tal de futaba, né, e aí se tinha, tinha outros anteriores também, mas ele, ele ganhou logo o mercado aí, né, fazendo ali, o, o, controles mais, mais suaves e tudo, então tinha, mais tranquilo, né, ele gostava muito também de planadores, também fazia planadores, aquela coisa toda, é, é, nessa época tinha uma loja aqui no Rio, chamada Aero Brás, acho que, nem sei se ainda tem também, ele tinha uma loja lá no Avenida Central, no prédio Avenida Central, e eu comprei uma vez um aviãozinho lá pra fazer em casa também, era garoto ainda, né, mas era com, com, era com elástico, né, que você montava, era um pipezinho, é, com a asa em cima, né, aí você dava corda aquele na, no, na hélice do elástico e soltava, ele voava, legal pra caramba, isso aí, ele ia até lá pra Minas, né, lugar, bastante espaço, né, aí ele fazia aquele voo, depois, chegava, eu vou, linha reta, né, eu vou, chegava, é, descendo, ele tinha dois rodinhas, né, ele pousava certinho no chão, né, oh, meu Deus, gostava dessa época aí, rapaz, mas, é, ele já tava muito mais avançado, tá bom, claro, né, do que eu, né, irmão da minha mãe, então já viu que, é, tinha mais experiência nisso daí, ok, mas fazia aquela mistura, né, de combustível, sabe, botar aquele negócio lá pra funcionar, e de vez em quando ia pra lá, ia, e, e, e ficava mais ligando o motor, e, e, às vezes não pegava, é, aquilo, às vezes, e o tempo tosse, aí não conseguia fazer um voo, às vezes voava, o avião tava todo descompensado, eu vinha de lado, às vezes caía, quebrava um negócio lá, consertava, era fogo, eu gostava muito disso, ok, gostava muito dessa parte, era, dois rolos que ele tinha, é, que ele fazia muito lá, era o aeromodelismo, e, e nautomodelismo também, já montou algumas lanchas também, e também gostava de, de rádio amadores, né, então o rádio amadorismo também, também era, era legal. Nessa época tinha um amigo chamado Teichlon, C-L-I, um cli da Guanabara, era o, era o, meu Deus, quem é que era o nome dele, era o, o, e depois ele foi memorar, até na, 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 aqui na, 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 na região dos lagos, é, era, era Teichlon Cli, ele falava, Canal Livre Internacional, tô querendo lembrar o nome dele, agora não, não me, não me vem na cabeça, mas é isso aí, você, você chegou a conhecer ele ou, o, o, o Rosério? Amém. Amém.